Olá meu amigo, foge de um carro mico. O que é um carro mico? É você pagar um micão, é comprar uma coisa que não foi bem escolhida. E a última coisa que eu quero é que você escolha mal o carro novo que você vai comprar. O que são os micos? São os carros que as montadoras de carros, indústrias, fabricam um carro manco, faltando alguma coisa. O que acontece? Às vezes o carro é completo, mas não tem o limpador traseiro. O carro não tem o ar-condicionado, que para hoje em dia já é um carro mico. O carro tem uma cor e o carro é roxo. Enfim, são os micos. O que acontece? Há muitos anos, há mais de 15 anos eu trabalho com carros e eu vejo meus gerentes, já participei, a montadora, o gerente lá, o encarregado lá da fábrica, fala, ó, estou te mandando 100 carros. No meio desses carros vão ter dois, três micos. No meio desses carros vai ter um carro manco, um carro faltando algum equipamento, um carro que não vende, mas eles empurram na concessionária. E aí chega na concessionária, nós, vendedores, temos que fazer o quê? Vender. Mostramos como o melhor negócio do mundo, faz parte do negócio isso. Então, fuja dos micos. Você quer um carro hoje, 2020, está comprando um carro novo? Compre um carro com ar-condicionado, vidro elétrico, direção elétrica. Ah, mas eu não uso ar-condicionado. Não interessa. Compre com ar-condicionado, vidro elétrico, direção elétrica. Se for um carro hatch, com limpador e desembaçador traseiro. Viu? Confira isso tudo. Porque na hora de você revender o carro, realmente você vai ter um micão na mão. Então, não deixe de conferir tudo o que vem no carro certinho. Peça para o vendedor listar tudo o que vem no carro. Todos os itens. Alarme, o módulo para subir o vidro. Isso tudo faz parte do negócio. E principalmente, fuja dos micos. Aqueles carros mancos, que faltam alguma coisa que é essencial. Ok? Beleza? Gostou? Essa é boa. Compartilha esse vídeo agora e escreve aqui no comentário o que é essencial para o seu carro. O que não pode faltar no seu carro. Beleza? Valeu. Um abraço.